Olha só, tô com o Thiago e com a Hanna, vocês provavelmente conhecem eles daqui desse álbum de figurinhas que eu também estou... Olha lá! O Thiago você pode ter conhecido também, pois fez Rebelde comigo. Rebelde. E o vampirão Eterno Miguel. Eterno Miguel. Hashtag Miguel Eterno. Aproveitando que eu tenho um casal, vamos fazer uma dinâmica bem namoro e amizade. Vocês me falaram que vocês não se cruzavam no mundo da novela, mas assim, vocês assistiam as cenas uns dos outros? Sim. Sim? Sim. Isso vai ser muito legal. Então em 30 segundos, quem quiser ir primeiro, vai ter que explicar em 30 segundos uma trajetória resumida, uma sintaxe. Do personagem do outro. Do personagem do outro. Foi! O Frederico, ele começou trabalhando como estilista e ele tinha um jeito um pouco afeminado, que as pessoas achavam que ele era gay, mas na verdade ele era apaixonado pela secretária, que era Ludin. Assim, ele fez de tudo pra ficar com ela. Ela fazia um pouco de... Ah, não pode falar palavrão. Eu ia falar uma coisa doce. Mas aí, ele conseguiu conquistar ela no final e provar que não tem nada a ver, gente. A pessoa pode ser do jeito que ela é, que a opção sexual dela não tem a ver. E ele foi um cara que também ajudou na trajetória da personagem principal, da Rebeca. Rebeca! Acabou! Sua vez e... Foi! A Clara trabalhava numa confecção, ela tinha dois filhos e um marido. Ela era a costureira, amiga da Rebeca. Rebeca! Ela enfrentou vários problemas familiares, como negócio de dinheiro, faltou dinheiro na família. Ela era quase o macho alfa da família. E aí, ela era muito amiga da Rebeca. Rebeca? Ela se envolvia com os filhos, era uma mãe maravilhosa. Era uma mãe que conviveu com a adolescência dos filhos, com os problemas dos filhos. Mas ela era muito amorosa e muita gente pergunta se ela tem filhos e se a Sofia é filha dela. Não seja um... Ah, meu namorado. Você acha que foi uma explicação boa? Tipo, se uma pessoa não conhecesse, ela ia entender? Ia. Foi maravilhoso. Toma! Isso aqui é pra você e esse é pra você. Gente! Uma mecha da isabela! Tchau mosquito citronela! É uma pulseira. O Thiago gosta muito de pulseira. Eu odeio mosquito. As toucas são... É bacana porque tem duas. Você pode alternar. E o Thiago também. Olha, e um coração. Você me ama! Mara Maravilha, por exemplo. Mussum. Ao acordar, as três primeiras ações. Ah, eu vou adorar escrever isso. Mentira. Não vou explicar essa última. Vou deixar assim, ó. Entendam como quiser.